Olá galerinha do YouTube, aficionados por Mega Man. Hoje nós vamos jogar o terceiro jogo da série Mega Man X, conhecido como Mega Man X3, que é para Super Nintendo. Que é um jogo que também recebeu uma versão para Playstation, só que com os mesmos gráficos que esse jogo aqui. Que para os padrões da Playstation, especialmente para quem já jogou Mega Man X4, deve achar que o jogo deve ser os piores gráficos do Playstation. Mas eles remixaram as músicas, pelo menos fizeram isso né. Mas de maneira geral eu prefiro a versão de Super Nintendo, já que eu já estou acostumado com as músicas desse jogo, entre outros fatores. E a história desse jogo é o seguinte, que no mundo do Mega Man X, surge um cientista haploid chamado Dr. Dupler. Ele é um cientista, que cria uma máquina especial, aqui eles chamam de Neurocomputer, que consegue suprimir os Mavericks. Ou seja, antes dos Reploids ficarem descontrolados e se transformarem em Mavericks. Essa máquina suprime esses impulsos selvagens dos Reploids, e impede que eles se tornem Mavericks. E com base nisso, ele já estava levando a civilização a uma nova era, porque não tinha mais Mavericks. Só que um certo dia, os Reploids, que deviam ser suprimidos e não ficar malucos, se transformam em Mavericks. E começam a atacar o quartel general dos Maverick Hunters, que é a organização especial, pelo qual faz parte o X e o Zero. E nisso, os Maverick Hunters vão atrás do Dr. Dupler, porque deduzem que ele virou Maverick também. E por isso, começou a organizar essa guerra contra os Maverick Hunters. Tanto que a primeira fase desse jogo é basicamente a invasão dos Mavericks no quartel general dos Maverick Hunters. Aí cabe ao X e ao Zero impedi-los. Pelo menos na primeira fase. E depois achar o Dupler e levá-lo até a justiça. Então... Já explicado a história, ou então pra quem tá lendo aí as explicações... Deve saber que o Mega Man X3 foi... Como eu já devo ter explicado isso em vídeos anteriores... Que Mega Man X3 foi o segundo jogo de Mega Man que eu joguei na minha vida. Porque o primeiro jogo de Mega Man que eu joguei foi Mega Man X1. Aí depois disso, eu joguei esse jogo aí. Esse jogo aqui, Mega Man X3. E... Eu já tinha zerado Mega Man X1, mas esse salto de pular do X1 pro X3 foi um salto meio que... Um salto de dificuldade muito grande. Porque esse jogo aqui, dentre os 3 Mega Man X pra Super Nintendo, é o... É o jogo mais difícil. Quando eu fui jogar esse jogo... E... Esse jogo era alugado de uma alocadora. E eu só consegui derrotar 2... 2 dos chefões principais. Daquela seleção dos 8 chefões. Eu só consegui derrotar 2 deles. Depois disso eu não consegui mais, porque... Como vocês vão ver... Vai aparecer no... No meio das fases. Tem certas áreas... Especiais. Que a gente enfrenta uns chefes... Uns chefes extras. Que é o Beat e o Bite. Vocês devem se lembrar que tem uma característica semelhante no Mega Man X2. Que cada fase possui uma área secreta. Onde a gente podia enfrentar os X-Runners opcionalmente. Agora nesse jogo aqui... Essas áreas não são mais opcionais. Elas ficam no caminho da fase. E a gente é obrigado a passar por essa... Essa arena, digamos assim. E depois que a gente derrota 2 chefões... Começa a aparecer aleatoriamente nessas... Areas intermediárias... Nessas arenas intermediárias do jogo. Começa a aparecer esses... Chefes... É... Fodões. Que é o Beat e o Bite. E naquela época... Como eu não era tão habilidoso em jogar videogame... Como eu sou hoje... Eu não conseguia passar deles jeito nenhum. E sem falar que eu... Eu não tinha pegado nenhuma armadura ainda. Acho que eu não tinha pegado nenhum coração. Que eu não... Não tinha detonado o jogo ainda. Eu não tinha acesso a um detonado desse jogo. Na época eu não tinha essa internet. Não tinha Gamefax pra eu acessar, né. Bem, já existia a internet. E talvez já tenha... Até existia a Gamefax. Só que eu ainda não conhecia o site. E também eu não tinha conhecimento de inglês. Suficiente pra entender os... Os detonados da Gamefax. Porque lá na... Nesse site Gamefax só tem... A maioria dos detonados lá são em inglês. Aí já viu, né. Naquela época a maior fonte de dicas e... Estratégias pra jogos. Eram aquelas revistas especiais que tinha detonado. Aquela era a principal fonte. E... E basicamente é isso. Só depois quando eu comecei a ter os emuladores. Por isso que eu comecei... Peguei esse jogo pra valer. E zerei o jogo. E esse jogo aqui é mais difícil que os outros. No sentido que os chefes são mais difíceis. Eles tiram mais dano da gente. Possuem padrões de ataques mais... Fodões. E os inimigos normais das fases demoram mais pra morrer. Precisam de mais tiros. Pra morrer. São todos mais fodões. Os inimigos normais. Ah sim. Uma outra novidade do jogo. É que a gente pode jogar com o Zero. Em certas partes. Como agora. Que aliás. Essa é uma característica que... Posteriormente seria transplantada pro Mega Man X4. E em diante. Que lá a gente podia jogar com o Zero. Na hora que a gente quisesse. Porque a gente podia escolher entre o X e o Zero. Pra jogar. E... Esse aqui é o Zero. Só que tem um grande porém. O Zero não pode enfrentar os chefes. Quando a gente chega perto daquela porta. Que dá pro chefões. É... O jogo automaticamente troca de volta. O controle com o Mega Man X. A gente... E o Zero vai embora. E a gente controla o X. Sempre assim. E é isso. E outra coisa. O Zero só tem uma vida. Se a gente deixar ele morrer. Uma vez sequer. A gente não pode mais usar ele. Pelo resto do jogo. É foda isso. Ou seja. A gente tem que tomar muito cuidado. Com o Zero. E não deixar o Zero morrer. E outra coisa. Que vocês perceberam agora. É que o Zero. Tem... Tem vários níveis de carregamento. E pode usar a espada dele. No último hit. Por exemplo. Esse aqui é o hit. É o carregamento nível 1. Esse aqui nível 2. Aí tem o nível 3. Que eu posso soltar um tiro pequeno. E um tiro grande. E tem o carregamento nível 4. Que ele fica verde. Que eu posso soltar dois tiros nível 2. E terminar o ataque com essa espada daqui. Que esse ataque de espada. É um ataque extremamente forte. Que mata qualquer inimigo normal. No hit só. Também tira muito dano dos chefes. Mas vocês devem estar se perguntando. Como é que eu... Como é que eu sei que... A espada atira muito dano dos chefes. Se o Zero não pode ser usado no chefes. Bem. Por dois motivos. Primeiro que... Existe uma maneira da gente fazer o... O X ganhar a espada do Zero. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Só que pra isso eu tenho que manter o Zero vivo. Até mais ou menos as últimas fases do jogo. Não deixar ele morrer até então. Que lá vai ter uma maneira de o Zero dar a espada dele pro X. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes. Só que antes de saber desse... Desse truquezinho. Do Zero dar a espada pro X. Eu... Usei um detonado de Game Genie. No emulador ZSNAP. Porque... Não sei se vocês sabem que nos emuladores. A maioria dá pra vocês usarem... Códigos de Game Genie. Game Shark. Essas coisas. Geralmente os emuladores emulam... Essas... Esses acessórios que... Colocam cores no jogo. E eu na minha inocência. É... Achei na internet um código. Que da... Que faz com que a gente sempre controle o Zero. Ou seja. Até mesmo no Chefs a gente pode controlar o Zero. E mesmo que ele morra. A gente pode continuar controlando ele. Aí eu usei esse... Esse código. E consegui até enfrentar o Chefs com o Zero. Interessante isso né. E eu fui testar a espada no Chefs. E um ataque de espada no Chefs. Tira... 3... 3 quartos do... Do life deles. Ou seja. Uma espada tira 75% do life de um Chefs. É... Muito dano. Aí... Aí é isso. Só que quando eu jogo esse jogo... Em condições normais. Eu não costumo usar o Zero. Porque... Eu tenho medo que ele morra. E também o Zero. Ele é aparentemente muito forte. Bem no começo. Quando a gente está sem armadura. Sem os nossos corações. Mas depois que o X vai começando a ficar bombado. Pegar as partes da armadura dele. Pegar os corações dele. Você não vê que vocês vão preferir jogar com o X mesmo. Porque o Zero. Só tem um dash normal. Ele não tem dash aéreo. Ele não tem o dash vertical. Que é um novo dash que a gente vai conseguir daqui a pouco. Mas enfim. Esse aqui são os 8 Chefs do jogo. Como a... Mantém a tradição do jogo. E... O chefe que eu acho mais interessante da gente ir primeiro. É esse chefe bem aqui. Que por coincidência. Ele está na mesma posição que está o Well Gator do Mega Man X2. E ele... E o motivo da gente ir nesse chefe aqui. Que é o... Tunnel Rhino. É o mesmo motivo da gente ter que ir no Well Gator primeiro. No Mega Man X2. Pois... A arma que a gente vai ganhar desse chefe aqui. É de extrema importância. Para nós pegarmos outros itens no jogo. Ou seja. É meio que uma arma chave. Para a gente pegar... Vários outros itens no jogo. Inclusive... A armadura do braço. Para pegar essa armadura do braço. É essencial que a gente tenha essa arminha aqui. E eu vou vocês logo começar a notar... É... No jogo. Que... Como eu comentei anteriormente. Que... Nesse jogo. O motivo desse jogo ser mais difícil que os outros. É porque... Os inimigos demoram mais para morrer. Precisam de mais hits para morrer. E os ataques que os inimigos me dão. Causam mais danos do que causavam antes. Em... Nas sequências anteriores do jogo. Como vocês podem ver aqui tem um coração para pegar. Só que eu não posso... Destruir essa pedra ainda. Eu vou precisar da... Da armadura do braço. E da arma do... Da elasticidade. Para poder destruir essa... Essa pedra aí. Isso posteriormente. Eu vou ter que voltar aqui. Para pegar esse coração. Mas enfim. É isso. O jogo é difícil mais ou menos... Se sente por causa disso. Os inimigos. Demoram mais para morrer. E me causam mais dano. E os chefes também são mais difíceis. Que aliás. Esse chefe aqui também é... Relativamente difícil. De enfrentar ele sem nenhum upgrade. Que é o que eu vou fazer. Vou enfrentar ele sem nenhum coração. E sem nenhuma armadura. É. Vou enfrentar ele totalmente nu. Vou enfrentar esse seu Tunel Rhino. Ah é. Essa aqui é a arena intermediária da fase. Como eu expliquei anteriormente. É necessariamente nessa arena aqui. Que a gente enfrenta o Beach. Ou o Bite. Que são os dois chefes. Digamos os compulsórios. Que vão aparecer depois. Só que eles não vão aparecer ainda. Porque eu preciso. É. Matar pelo menos dois chefes normais. Para eles começarem a ter a possibilidade. De aparecer. Enfim. Que que eu tava dizendo mesmo. Ah sim. O Tunel Rhino. É um chefe. É. Bem fodinho. Ah é. Mas antes. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Para. Mostrar como é que se usa o Zero. A gente precisa ir no. Na tela de. De start. E de apertar. R. R. Ih. Cadê pô? Que que eu não posso usar o Zero aqui? É. Ih pô. Assim. Tá aqui. R. Aperta R. Porque eu. Configurei o. O R. Por botão A. Aí aparece essa imagem do Zero. E a gente aperta Start. Aí ele fala. X. I'm on my way. Ou seja. X. Eu estou a caminho. E a gente pode usar o Zero. Enquanto não aparecer nenhuma. Nenhum portão. Que dê pro chefes. Se eu tô usando ele aqui. Só pra mostrar pra vocês mesmos. Porque. O Zero. É um dos personagens. Favoritos da comunidade. De fãs. De Megami. Tem muito fanboy. Que é fã do Zero. Porque ele é foda mesmo. É. Super maneiro. Então. Como eu estava dizendo. Finalmente. Eu vou voltar ao assunto. Que a gente estava comentando. Que o Tunnel Rhino. É um chefe. Que não é fácil. De derrotar. De derrotar. Sem nenhum upgrade. Olha bem aqui. Quando a gente está por cima. Dessas portas. Que dão para os chefes. Ou subchefes. O X. Compressoramente. Volta. Então. Voltando. O chefe dessa fase. É difícil. Porque a gente precisa. Ele fica meio que. Fazendo umas investidas. Pra cima da gente. O Tunnel Rhino. Só que. Os jogadores. Que tem boa habilidade. No jogo. Que estejam bem. Familiarizados. Em fazer o dash. Mais puro. Conseguem desviar. Dos ataques dele. Com maestria. Qualquer pessoa. Jogador iniciante. Desse jogo. Certamente. Vai morrer. Nesse chefe. Do Tunnel Rhino. Porque. Certamente. Um jogador. Iniciante. Não está acostumado. A controlar o X. De maneira. Profissional. Ele não sabe. Ainda. Usar o dash. O dash. De parede. Que aliás. Eu nem mostrei. Para vocês. Essas habilidades. Ainda. Que é. O dash pulo. E o dash de parede. Que são. Duas. Habilidades. Que. Quebram. Quebram. Nosso galho. Enquanto a gente. Não pegar. A armadura. Dos pés. Que é o seguinte. Esse aqui. Esse movimento aqui. É o dash. Mas se a gente. Faz um dash. E pulo. Em seguida. O nosso pulo. É mais longo. Serve muito. Para pegar itens. E para desviar. A gente. Pula com. Um pulo. Curto. Mas se. Quando a gente. Está. Se deslocando. A parede. A gente. Segura o botão. De dash. A gente. Faz um pulo. Mais longo. E essa. Vocês vão ver. Que é essa. Habilidade. Essa. Essa. Essa habilidade. Que eu vou usar. Para. Desviar. Para. Dos ataques. Do túnel rino. Do túnel rino. É o chefe dessa fase. Que eu vou enfrentar agora. Tô quase lá. Para. 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 É um jogo. Jogadores avançados. Esse jogo. Esse jogo. É tão difícil. Até o Mega Man X4. Que é a. Continuação. Desse jogo. É um jogo mais fácil. Que esse jogo aqui. Com toda a certeza. Do mundo. Esse jogo aqui. É mais difícil. Que o Mega Man X4. E os. Jogos. Talvez. Com exceção. Do Mega Man. A partir do Mega Man X5. E X6. Eles começam a aumentar. De novo. A dificuldade. Da série. Mas. Talvez. Nem tanto. A ponto. De. Ficar. De novo. E aqui está. Esse é o nosso. Túnel Rhino. Que significa. Numa tradução livre. Rinocerante do túnel. Ó. Para desviar dele. Eu preciso fazer teste de parede. É a maneira mais eficiente. De. De desviar. Dessas. Dessas investidas dele. Se eu ficar na parede. Quando ele bate na. Se choca contra a parede. Já a mente me força. A cair em cima dele. Aí eu levo dano. E é muito dano. Porque como eu falei antes. Tudo nesse jogo. Tira mais dano. Do que tirava nos jogos anteriores. Tudo. Até o chefe. Especialmente sem armadura. A gente. Acho que bem com uns. 3 ou 4 hits. Eu morro. É. Se eu. Meramente. Se eu encostar nele. 3 vezes ou 4 vezes. Já era pra mim. Mas uma vez. Que a gente pega. O padrão de ataque. Desse. Chefão. Realmente. A gente. Vi que é. Não é tão. Difícil assim. Ó. As vezes. Ele tenta enganar a gente. Ele. Diz que vai. Se choca contra a parede. Mas. Para antes. Ó. Ele fica. Super. Poderoso. Mas. Quando ele tá fraco. Mas. Como vocês viram. Eu derrotei ele. Perfect. Porque. Esse jogo aqui. Quer dizer. Esse chefe. É mais um teste. Maestria. Do jogo. É um teste. Pra testar. Se o cara sabe mesmo. Controlar o X. Mais uma vez. A gente. Sabendo. Controlar o X. E. Decorando. Os padrões. De ataque. De ataque. A batalha. Fica fácil. E. Agora. Vamos. Ver. Com a arma. Que nós. Vamos ganhar. E. A arma. Que nós. Ganhamos. Tornado Fang. Que. Aliás. Esse nome. Não tem. Nada. A ver. As vezes. Os jogos. Da série. Mega Man X. Colocam. Os nomes. A arma. Que não. A ver. Mas. Enfim. A gente. Pegou. Tornado Fang. E. A próxima. Fase. Que é. Estratégica. Essa. Bem aqui. A fase. Blizzard Buffalo. Que é. A fase. Gelo. E. O motivo. Da gente. Nessa fase. É. É. Nessa fase. Que nós. Vamos conseguir. A armadura. Dos pés. Como em qualquer jogo. Na série. Mega Man X. É útil. Porque. Aumenta nosso repertório. De manobras evasivas. Que a gente pode usar. Tanto nos inimigos normais. Quanto nos chefes. Na verdade. Especialmente nos chefes. Aliás. Esse aqui. Foi um dos dois chefes. Que eu consegui. Um dos únicos. Dois chefes. Que eu consegui derrotar. Na época. Que eu tinha. Que eu joguei esse jogo. Pela primeira vez. Na Super Nintendo. E bem aqui. Vai ser um dos momentos. Que eu vou usar. O Torno Defend. É nesses blocos. De gelo. Bem aqui ó. Eu posso destruir esses blocos. Mas eu vou. Eu vou fazer o seguinte ó. Cadê. Deixa eu voltar bem aqui. Ah. Eu vou. Fui demais. Ó. Bem aqui ó. Em vez de ter que. Matar os blocos. Os blocos. De um por um. Eu vou. Matar dois blocos. De uma vez. Opa. Eita. Essa morte aí. Foi horrível. Eu tava aqui. Passando esse jogo aqui. Com o Perfect. Mas eu acabei morrendo aí. Por besteira. Porque. Realmente tem uma parte. Escorregadia. Quando tem essas ladeiras. Elas meio que nos puxam. Pra esse buraco aí né. Ó. Eu derrotei aquele. Eu destruí esses blocos. O jogo nem. Não esqueceu. Ela tá aqui ó. Derrotar esses blocos. E vem aqui ó. Ali tem outra rampa. Perigosa. Eu tenho que fazer um dash. Mais pulo. Para alcançar. Esse coração. E segurança. No outro lado. E o que é a gente. A gente vai pegar. Mas. Que torna a sua mãe. Que torna a sua mãe. Isso aí. Que torne a sua mãe. Aqui é tudo tranquilo, e aqui tem a arena intermediária da fase, como eu disse, toda fase possui essa arena aqui, que é o local que seria usado para enfrentar o beat ou o bite, mas enfim... Ah não, eu já tenho um sub-tank, então seria interessante eu ter pego aquele recuperador de energia para encher o sub-tank. Aí pronto, bem aqui embaixo tem uma área secreta, que depois que a gente derrotar duas fases, iria aparecer aqui um teletransportador, que nos levaria para uma fase secreta, onde a gente iria enfrentar uma certa pessoa familiar, que vocês vão ver daqui a pouco quem é. Eu não quero fazer spoiler antes da hora. Sem que já é meio previsível, acho que não precisa ser nenhum gênio para saber quem é a pessoa que irá retornar para a gente lutar. Olha, tem outro sub-tank, que eu só posso pegar aquele ali com a armadura dos pés. Aqui a armadura dos pés está bem, mais ou menos no final dessa fase aqui, estou quase lá. Olha, bem aqui nessa plataforma, bem aqui ó. Eu tenho que pular para aquela plataforma distante ali. Precisa ser mais ou menos um dash, mas pulo perfeito. Eu tenho que pular bem da borda disso aqui mesmo, porque senão não funciona. Assim ó, pular, um dash pulo bem da borda. E aqui está a nossa primeira armadura. Que aliás, eu só posso pegar as outras armaduras do jogo se eu pegar essa daqui. É impossível a gente pegar as outras armaduras do jogo sem antes pegar essa daqui. Isso porque um dos requisitos para a gente pegar a armadura das mãos é a armadura dos pés. E para pegar as outras duas armaduras, que é a armadura do peitoral e a armadura do elmo, é necessário a armadura das mãos. Então é tudo uma coisa dependendo da outra. E seguindo a lógica do Mega Man X2, no Mega Man X3 a gente também ganha um dash aéreo. Tipo, igualzinho ao Mega Man X2. Mas a gente ganha também um dash vertical ó. A gente faz um dash para cima. Ó, isso é bom para alcançar algumas plataformas mais altas. E é esse movimento que é crucial para a gente pegar o... É... pegar o bracelete. A armadura dos pés. Ah, bem ali ficou uma... Ah, melhor desistir disso aí. Isso aí pode dar merda se eu quiser voltar. E acabar perdendo vida. Ah, porra, ficou a... A... O subtenque ficou para trás. Cacete. Assim, esse aqui é o Blizzard Buffalo. Eu vou logo enfrentar ele. Eu não vou me suicidar aqui dessa vez. Eu vou logo enfrentar ele. Depois eu volto aqui, off-screen, e pego... O subtenque. Eu estou usando um certo bug do jogo, para a gente derrotar ele mais fácil. Ó, assim, quando ele vira para a gente, a gente fizer um... Um dash para cima. Um dash vertical. Em vez de fazer uma investida contra a gente, ele investe... Para o lado oposto. Aí esse aqui é meio que um truquezinho manjado, para a gente derrotar ele... Facinho. Nem precisa fazer o dash completo. Basta só ameaçar que vai fazer o dash, ele... Ele bate na parede oposta que eu estou. Mas enfim, esse aqui é um truquezinho... Que eu descobri muito depois... Do jogo. Porque basicamente, esse chefe aí, ele usa uma estratégia muito parecida com o... Tunnel Hino. Ele vai tentar fazer uma investida na gente, e a gente tem que pular por cima dele para evitar isso. Com o diferencial, que nessa fase aqui... A arena é mais ampla, então a gente tem que correr até o final do corredor para... Pular por cima dele. E com o diferencial também, as vezes ele solta um Kamehameha na gente. Que congela a gente. Ou então solta umas lascas de gelo. Mas fora isso, é quase a mesma coisa que o Tunnel Hino. E o ataque dele também é parecido com o Tunnel Hino, para variar. Que é o Frost Shield. Que é outro nome que... Não tem muito a ver com... Com a arma. Que Frost Shield significa... Escudo... Congelante. Mas por que escudo? Acho que é a única... O único motivo dele chamar isso de escudo, é a versão carregada dessa arma. Que realmente parece um escudo. Mas a versão normal é mais um torpedo de gelo. Ó, e esses daí são... Esse velho aí é o Dr. Dupler. E esse gordo aí... O menorzinho é o Beat. E o gordão é o Bite. Que são os... Os caras que vão querer... Encher meu saco no meio das fases. Aleatoriamente eles vão aparecer naquelas arenas intermediárias da fase. E eu vou ter que derrotar eles se eu quiser passar. E esse daí é o... Mysterious Maverick. Que tá dizendo aí. Só que tá meio óbvio... Dá pra saber quem é. Que ele é o Vile. Que a gente enfrentou no Mega Man X1. Ele foi revivido pelo Dr. Dupler. E a gente pode enfrentar ele numa área secreta. Que em algumas fases tem um transportador. Que nos leva até uma área... Uma fase secreta que a gente vai derrotar ele. Mas enfim... No devido tempo... A gente vai derrotar ele. Que eu acho que... Na verdade... A gente derrotar ele na fase secreta. É um requisito pra gente conseguir essa espada do Zero. Depois. Então é bom eu... Tomar cuidado e não deixar... Não... Não matar muitos chefes. Antes de derrotar esse... Vale. Porque senão eu perco a oportunidade. E outra coisa. É... Agora eu vou voltar na fase do... Luzes Buffalo. Pra pegar o... Subtanque. Que eu deixei passar acidentalmente. Porque eu devia... Eu devia ter pegado a armadura. E depois devia ter voltado... Pra aquela ponto. Pra pegar a... Subtanque. Então espere um momento que eu vou dar uma cortada no vídeo. Muito bem. Aqui estou de volta. Ao vídeo. E eu pulei a parte inicial da fase. Pra você não ter que assistir tudo de novo. E voltei ao ponto que eu vou pegar o Subtanque ali. E como vocês viram. Agora eu posso usar o... Dash Vertical. E essa habilidade. Que vai me permitir alcançar isso aqui. E pronto. Aí eu vou dar um Escape. Um Exit. E pra quem não sabe. A gente só pode dar um Exit. Se a gente já tiver... Já tiver derrotado. O chefão da... Da fase. Que a gente está. Se eu não tivesse ainda derrotado. Blizzard Buffalo. Eu não podia usar o Exit. Mas enfim. Eu vou... Na verdade eu vou usar agora um Save State. Porque qualquer... Qualquer eventualidade que ocorra aqui. Se alguém me interromper. Se falta energia. Eu já estou... Tá aguardado. Porque esse jogo não tem sistema de salvamento. A gente só tem Password. Que eu não estou anotando. Muito bem. E a próxima fase. Que a gente precisa aí. É... Essa fase bem aqui. Que é a fase do... Neon Tiger. Esse chefe aqui. É outro chefe que é... Consideravelmente difícil. Que é um chefe que não é... Não é... Pra qualquer um. Derrotar esse chefe aqui. Porque ele é meio que parecido. De certa forma. Ele é parecido com o... Armored Armadillo. Do Mega Man X1. Que ele tem... Ele tem uma certa... Uma... Uma... Posição defensiva. Que as vezes quando a gente ataca ele. Ele defende com as garras dele. Vocês vão ver depois com mais calma isso. Aliás. Uma curiosidade. Que... É... Acho que muitos não sabem. Que... Existem certos jogadores. De Mega Man X3. Que perceberam que. A musiquinha dessa fase aqui. É muito parecida com uma certa música. Dos Guns N'Rolls. É... Guns N'Rolls. A banda aqui. Que depois eu vi no Youtube. Um vídeo que realmente comprovava isso. Alguém aqui tem um outro sub-tank. Depois vocês vão procurar no Youtube. A música chamada. My Michelle. Dos Guns N'Rolls. E percebam que. E comparem com a música dessa fase aqui. Vocês vão perceber que. A música dessa fase. Que é muito parecida com. Essa música. Dos Guns N'Rolls. My Michelle. Que depois eu... Eu achei interessante esse fato. Curioso. Eu acho que talvez os. O compositor. Desse jogo aqui. O que compôs as músicas. Deve ser algum fã. De Guns N'Rolls. Quem sabe né. Deixa eu ver aqui. Eu já estou bem perto da parte que vou pegar o. Armadura das mãos. Bem aqui, essa parede aqui que eu não posso destruir, outra vez eu vou precisar usar o Tornado Fang. Aí abriu essa passagem. Aqui embaixo tem Spins. E aqui novamente a gente tem que usar ou um dash de parede ou um dash mais pulo bem aqui. Ou seja, esse jogo aqui realmente não é amigável para iniciantes. Quem for jogar esse jogo tem que aprender isso, o dash mais pulo e o dash de parede. E bem aqui em cima é onde está a nossa caça. E a gente só pode alcançar essa plataforma aqui em cima se a gente tiver a armadura das pernas. Que permite fazer um dash vertical. E aqui que a gente vai pegar a nossa armadura das mãos. Que na minha opinião essa armadura aqui não é tão boa quanto a versão da armadura do Mega Man X2. Porque no Mega Man X2 quando a gente carregava no máximo. A gente meio que podia atirar dois tiros fortes consecutivos. Esse jogo aqui também dá para atirar dois tiros fortes. Só que um desses tiros é meio lento. Digamos assim. Vocês vão entender agora porque eu estou falando isso. Saca só. Olha. Quando eu carrego. Esse aqui é o nível 1. E esse aqui eu tiro o nível 2. Até onde eu podia soltar até então. Agora eu posso soltar o nível 3. Que é esse aqui. Eu solto essas esferas estranhas. E depois posso soltar um tiro nível 1 depois. Mas se eu carregar até o máximo. Quando eu fico laranja assim. Eu solto essas bolas estranhas aqui. E depois um tiro assim. O grande problema é esse ataquezinho dessas esferas giratórias. Que ele é um ataque lento. E quando atinge o inimigo. Ele se subdivide em duas partes. Que vão na diagonal. E também tem outra coisa. Porque se a gente atirar esses dois tiros rapidamente. A gente pode soltar meio que um mega ataque ó. É um ataque combinado. Que combina o meu tiro nível 2. Mais o tiro de esferas giratórias. Só que eu não vou usar muito esse ataque. Porque ele demanda tempo para soltar. E a gente simplesmente tem que ficar no chão para soltar ele. E nem sempre a gente consegue atingir os inimigos. Porque ele é um ataque meio lento também. Ai. Só que quando eu estou na parede também posso soltar esse ataque mais rapidamente ó. Saca só. Só que é difícil atingir os inimigos. Especialmente chefões. Porque é um ataque mais lento. Então não vale a pena a gente investir nisso muito. Ai aqui vai ter um subchefe. Soltar esse ataque super poderoso nele. Só que não tem nenhuma arma que eu possa abusar nele. Por exemplo essa arma do gelo aqui. Essa arma do gelo é outra arma que é lerda pra caramba. Eita lerdeza. Cadê? Venha. Aqui ó. Acho que não vale muito a pena investir nessa cara. É. Essa arma pode até ser lenta mas ela tira bastante dano. Pelo visto. Ah sim. Seria interessante eu mostrar pra vocês a versão carregada do Frost Shield. Na verdade. A versão carregada é a única. É o ataque que faz jus ao nome dessa arma. Frost Shield. Ou seja. Espelho gelado. Ou quer dizer. Escudo gelado ó. A versão carregada do Frost Shield é isso aqui ó. Aparece um escudo. Eu até não mostrei pra vocês completamente. Eu até não mostrei pra vocês completamente ó. Enfile esse escudo. Só para algum tempo. Depois o X solta o escudo. No chão. E fica essa florzinha aí. E a versão carregada do Tornado Fang é mais interessante. É isso aqui ó. É. Só que não funciona em todos os inimigos. Acho melhor apelar pros ataques normais. Ai. Não posso perder vida agora. Porque daqui a pouco vai ter a arena intermediária. É. Eu quero economizar a minha vida. Pra caso apareça o Bit ou o Bite. Né. Mas eu tô com o Sub Tank. Então acho que não deve ser tão grave assim. Ó. Aqui a arena intermediária. É. E dessa vez apareceu. O Bit. É um cara irritante. Que a gente vai ter que derrotar ele. Não. 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 Esse aqui é basicamente. É. Segue aquela mesma linha dos outros chefes de Mega Man X. Que a gente. Que uma vez a gente. Decorando o padrão de ataque dele. Fica mais fácil as coisas né. Só que eu já tô apanhando aqui. Só que eu vou soltar só o tiro nível 2 nele. Porque. O tiro completo. Ai. Isso não é justo. Ó. É só seguir o padrão de ataque dele. Geralmente a gente faz um pulo. E tenta medir onde é que a gente tá. Ó. Ele faz um pulo só pra. Tentar. Decidir onde é que a gente vai fazer esse dash aéreo dele. Já tá morrendo. Mas um ele morre. E realmente. Enfrentar ele. Sem a armadura dos pés. É complicado. Porque o dash aéreo que a gente faz. É de extrema ajuda pra matar esse desgraçado aí. Esse deve ser o motivo de eu nunca ter conseguido zerar o Mega Man X. Na primeira vez que eu zerei esse jogo. Porque realmente. As armaduras desse jogo aqui. Ajudam bastante. Porque já é um jogo difícil. As armaduras já são basicamente obrigatórias. Se a gente. Jogar de maneira. Satisfatória. Especialmente pra quem é iniciante. Como eu era naquela época. Ai bem que tem o coração da fase. Bem que. Agora. Seria interessante. Eu recuperar meu life. Agora. Quem poderá me defender. Não tem nenhum inimigo. Decente. Pra recuperar meu life aqui. Eu não sei se esses inimigos aqui. Dropam. Dropam vida pra mim. Eita. Ele tá em cima do espinho. Caramba. Isso é tão injusto. Ah. Acho que eu já sei. Vou usar um. 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 Eu vou usar um Sub-tank durante. A luta. Desculpe aí. Geralmente eu não costumo usar. Sub-tanks. Nos chefes. Nos chefes normais do jogo. Geralmente eu guardo. Sub-tanks no final do jogo. Que eu quero. Mostra que eu sou f sava. Ó. Ele defende meus ataques. Esse chefe é foda. Vou usar esse aqui por enquanto. Uma vez. Tem um outro aqui. Depois eu quiser usar, né. Ó. Tem esse. Ataque dele aí que se espalha. Às vezes ele vai pra parede. É bom a gente atacar quando a gente tiver usando esse ataquezinho dele aí, ó. Aff, Maria. Não! Agora ele ataca na parede. Se eu mexer na parede, ele não pode usar aquele bloqueio dele. Ponto, agora é agora ou nunca. Vamos lá, carinha. Ó, às vezes ele volta, quer fazer um ataque com o Wolverine pra cima da gente. Ele bloqueia os nossos ataques quando não tá em posição de atacar. Agora. Eu não posso morrer aqui, seria vergonhoso. É, pegou ele. Na divisão do ataque das esferas. Eita, o ataque super dele. Ah! Seu filho de uma égua. Toma isso! Ó, na divisão do ataque ainda pega nele. Pelo menos pra isso serve a versão hipercarregada do meu tiro, né? Tá aí, enfrentei ele, derrotei ele. E agora nós vamos ganhar a nossa terceira arma. Na verdade, a arma que a gente vai ganhar dele é muito semelhante à nossa arma normal, nosso X-Buster. É muito parecido, só que os tiros são em direções meio que irregulares. É o Ray Splasher. Na verdade, essa arma vai ser até útil pra gente inventar o Vion depois. Agora eu vou usar um save state. É isso aí. E a fase que a gente vai agora... Deixa eu pensar bem aqui. O certo é a gente ir nessa fase bem aqui. É, tá certo. Deixa eu pensar bem aqui. Tem que pensar com calma. É, realmente. Essa fase bem aqui é a fase recomendável que a gente pode ir. Que é a fase do Gravity Beetle. E não. Ele não é um dos Beatles. Ele não é cantor. Ele não é guitarrista dos anos 60. No caso, Gravity Beetle significa besouro da gravidade. A musiquinha dessa fase aqui é muito massa. Eu simplesmente adoro. Aliás, não sei se vocês perceberam uma coisa interessante nesse jogo. Aliás, na maioria dos jogos de Mega Man X. Essencialmente Mega Man X e Super Nintendo. Que não tinha a capacidade sonora tão avançada. Mas mesmo assim... As músicas da série Mega Man X tendem muito pro rock. Pra... 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 Pra uso de guitarras. Tanto que se você for no Youtube. E procurar músicas de Mega Man X. Você vai ver que a maioria das músicas da série. São muito fáceis de converter pra solo... Pra versão de guitarra. Pra... Pra fazer solo em guitarra. Pra ver... Pra fazer solo em guitarra. É muito fácil de converter pra instrumentos. Que é a guitarra. E por consequência é fácil de achar no Youtube. Pessoas fazendo covers. Dessas... Dessas músicas. Aqui tem um coração. Que é bloqueado por esses caixotes aqui. Que... Pra esses caixotes sumirem. Eu preciso derrotar o chefe... Blast Hornet. Porque quando eu derroto o Blast Hornet. Ele causa um efeito colateral nas outras fases. E depois eu vou desligar com mais calma como é que funciona. Que é um negócio parecido com o que acontece com o Mega Man X. Que quando a gente derrota alguns chefe. Ocorrem efeitos colaterais em outras fases. E agora é o... Quem é o chefe? Será que tem chefe agora? Não. Geralmente o Bite. Que é aquele... É aquele robô gordão. Ele aparece mais quando a gente tá quase acabando. As fases. Ah, e aqui em cima tem um... 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 Ride Armor. No caso é a Frog. Tá, deixa eu... Tenho todo um jeitinho aqui pra pegar isso aqui. A gente precisa pular da altura correta e fazer um... Dash vertical. Aqui ó. Tá. E vale notar que essa plataforma aqui pode parecer longa. Mas tem uma... Uma parte aqui que a gente pode... Ó, essa... Essa pontinha dessa plataforma aqui é falsa. Vocês perceberam. Essa pessoa tenta fazer um pulo... Tenta fazer um pulo mais... Mais longo. Na tentativa de alcançar esse item aí. E não percebe que uma parte dessa plataforma é falsa. Dã. Ah, seu filho de uma égua. Sai daqui. Que aliás... Aquele item que eu peguei aí... Eu ainda não expliquei pra vocês... Que nesse item... Possui... Esse jogo... Possui... Quatro... Ride Armor que a gente pode coletar. Que Ride Armor, se vocês se lembram bem... Eram umas armadurinhas que a gente montava nelas. Que são armaduras que apareceram no Mega Man X1 e no Mega Man X2. Que eram armaduras que a gente usava elas. Que a gente ficava... Aumentava a nossa... Nossa capacidade de ataque, né? E se a gente levasse dano enquanto tivesse montado nessas Ride Armor. O dano não era tão serido pro X. O dano era absorvido por essa... Por essa armadura, né? Que era uma... Era um... Era bastante útil essa armadura pra derrotar os chefes. Sem se preocupar em levar dano. Porque... Então, basicamente... Nesse jogo também tem essas Ride Armor. Só que nesse jogo possui quatro Ride Armor diferentes. E geralmente a gente não acha as Ride Armor no meio das fases. Quer dizer, a gente não acha elas assim... A mera vista. Pra gente pegar quem é nos jogos anteriores. A gente tem que fazer o seguinte. Tá vendo esses... Essa... Essa... Esse aparelho bem aqui. Não sei se vocês perceberam que toda fase tem um aparelho desse daqui. Que serve pra gente montar... Pra gente meio que invocar a nossa Ride Armor. Só que no momento eu não posso usar ainda esse portal. Mesmo já tendo pegado uma das Ride Armor. Pelo seguinte motivo. Porque... Pra usar as Ride Armor a gente precisa pegar... A Ride Armor... A Ride Armor Mestra. Digamos assim... Na fase do Blast Runner. Quando a gente for lá... A gente vai pegar essa Ride Armor que eu tô me referindo. E pra usar as outras três. A gente precisa pegar essa Ride Armor principal. Sem essa Ride Armor Mestra. A gente não pode usar essas outras três. A gente só podia destruir essa porta aqui se a gente usasse uma das Ride Armor que eu mencionei anteriormente. Não queria levar dano agora. Eu tô quase chegando no chefe. Ah, só que nesse chefe aqui eu acho que eu não vou... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho sub-tanks. Só que eu espero não precisar usar esses sub-tanks. Porque eu quero... Eu quero mostrar que eu sou foda. Porque esse jogo aqui eu já zerei milhão de vezes. Seria muito amadorismo meu ter que usar sub-tanks no chefe. Mas esse aqui é o do chefe que uma vez sabendo o padrão dele... Fica fácil... Derrotar ele. O problema é que esse ataque dele aí... Das esferas... Tira dano pra cacete. Nossa, isso já é muito dano. Isso é tão injusto. Desviar isso aí. Quero logo fazer ele ficar fraco pra ele usar a outra forma dele agora. Eu acho mais fácil eu desviar dele quando ele tá na forma... Na forma furiosa dele, digamos assim. Não sei se vocês perceberam que todo chefe... Quando eles ficam fracos, eles ficam nessa forma de fúria. E eu prefiro ele nessa forma que é mais fácil desviar dos ataques dele. Basta fazer um dash aéreo e ir por cima dele. Agora detalhe. Se eu tocar naquele campo dimensional em cima ali... Eu morro imediatamente. E aí... O grande perigo desse chefe... É aquelas esferas que ele solta no começo. Porque... Conforme aquelas esferas vão rebatendo nas paredes... Elas vão aumentando de tamanho... E a gente leva dano proporcionalmente ao tamanho daquelas esferas. Aí como vocês viram, eu fui atingido por uma daquelas esferas... Quando elas estavam maiorzinhas... E eu perdi quase metade do meu life. Isso não é justo. E eis que nós... Pegamos mais uma arminha... E a arma se chama... Gravity Well. Que numa tradução literal seria o que? Poço da gravidade? Mas por que poço? Por o que eu saiba... Poço é uma coisa que fica... Subterrânea. Tem um buraco no chão... E tem um poço. Porque o nome dessa arma é Gravity Well. Como eu falei... Esse jogo tem muita coisa sem noção. E agora vamos usar o Save State. E tá aí. A próxima fase que a gente vai... É... Essa fase bem aqui do... Como o nome dele? É Volt Catfish. É, vamos nessa fase aqui logo. É nessa fase que a gente vai pegar... A armadura do... Do peitoral. Que vai ser de grande valia pra gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a armadura do peitoral... Reduz o dano que a gente leva pela metade. Tal como no Mega Man X1 e Mega Man X2. Que ela é... Todo jogo de Mega Man X... Daqui pra frente sempre vai ter esse efeito. As armaduras reduzem o dano que a gente leva pela metade. Mas geralmente eles adicionam uma habilidade extra. Pra diferenciar cada peitoral de cada jogo. E como vocês viram no Mega Man X2. O que diferenciava... A habilidade especial da armadura peitoral do X2. Era o seguinte. Que a gente podia usar um Mega Attack. Era o Giga Crash. Só que nesse jogo não tem isso. Que aliás. Essa aqui é a... Aqui é uma área secreta que vai me levar pra... Uma fase. Onde está o Vial. Ó. Tá vendo esse... De transportador? Ele vai me levar pra... Uma fábrica abandonada. Que é onde eu vou enfrentar o Vial. Mas enfim. Como eu tava falando. Nesse jogo. A armadura do peitoral. Aparentemente não tem uma habilidade secundária. Mas ela tem sim. E eu vou demonstrar pra vocês daqui a pouco. Ah, seu sacana. Não posso levar dano agora. Que eu vou sentar um chefe. Daqui a pouquinho. Aqui eu não posso subir com esse elevador. Porque tá sem energia. Pra que esse elevador... Pra que esse elevador ficar... Ficar ativo. Eu precisaria já ter... Passado dessa fase aqui. Do voo de Catfish. Porque como vocês perceberam. A fase do voo de Catfish. Tem a temática da eletricidade. Então, se a gente passa da fase da eletricidade. Nada mais óbvio que... Esse elevador. Que depende da eletricidade. Ficasse ativo. Só que não é o caso aqui. Que ainda não... Ainda não finalizei essa fase do... Voo de Catfish. Ó, e agora que eu vou enfrentar o Vial. Que aliás, eu vou enfrentar... Ele tem duas formas. Se eu não me engano, né. É, ele tem duas formas. Ou seja, não é nada fácil. Pra quem é... Jogou no Iniciante. Ó, tá aí o Vial. Ele tá usando uma Rad Armor. Que aliás, eu vou pegar uma Rad Armor muito semelhante... A essa que ele tá usando. Que é a Kaiser Armor. Digamos assim. Mas ele é bem previsível. Basicamente é a... É a estratégia do... Tunnel Rhino. É ficar... Indo de uma parede pra outra. Desenhando os ataques dele. Como vocês viram. O Tunnel Rhino. A estratégia de... Pra matar o Tunnel Rhino. Eu usei três vezes nesse jogo aqui. Uma no próprio Tunnel Rhino. Outra no... Blizzard Buffalo. Se eu não usasse aquele truquezinho. E a terceira vez que eu uso essa... Estratégia. É no Vial. Ou seja. Uma estratégia só vale pra três chefes. Isso é... Excelente. Mas enfim. Tem um certo truquezinho. Ai. Sacana. Melhor eu pegar... Recomponar o meu ritmo aqui. Aqui ó. Toma isso. E agora eu vou enfrentar a versão normal dele. Só que tem um truque. Se eu derrotar ele... Se o último hit que eu der nele for do tiro normal. Acontece o seguinte fato. Que ele vai fugir. Assim que eu derrotar ele. Pra gente... Pra eu poder reenfrentar ele. Posteriormente na fase do Sigma. Nas últimas fases do jogo. Né? Ou seja. Se eu derrotar ele com a minha arma normal. Ele foge. Mas. Se eu derrotar ele com uma certa arma. Do chefes. Que no caso é a Ray Splasher. Do... Neon Tiger. Se o último hit que eu der nele for com essa arma aí. Que eu tô falando. O Neon Splasher. Quer dizer. Ray Splasher. Eu enganei. Aí. Se eu derrotar ele dessa forma. Ele morre de ver daqui. E de certa forma. É... O encontro que a gente teria nele nas últimas fases. É substituído por um outro chefe. Acho que já é hora de eu usar meu Neon Splasher. Aqui ó. Ray Splasher. Toma isso. E vou terminar ele com o estilo. Toma isso. Ha ha ha. Olha. Aí ele fala aí ó. Não pense que esse é o fim. X. Eu irei lhe assombrar. Até o dia que você morrer. Isso aí é um mal perdedor. Esse viral. Mas enfim. É como eu expliquei pra vocês. É necessário que eu derrote. Que eu mate ele. Definitivamente aqui. Porque senão eu não conseguiria depois pegar a... É... Eu não conseguiria pegar a espada do Zero. O X. Muito bem. Agora eu tenho um contador. Que eu tenho que... Fugir daqui rapidamente. Se eu não conseguir fugir até terminar o contador. Essa... Esse lugar que vai explodir. E eu morro. Não é algo tão grave assim. Porque se eu morrer é só tentar de novo. Mas não é nada elegante pra... Uma pessoa experiente no jogo como eu. Opa. Tá tendo um slowdownzinho aqui.